Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um olhar Um toque e nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu As nossas vidas De uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um sentimento Basta um olhar Primeiro outra vez Primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para A vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração Há o tempo para A vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Nunca acordar Nunca acordar Eu nunca acordar